A gente veio corrigir com relação à pesquisa real e feita no município de Solonópolis. A oportunidade da oposição jogou baixo no sentido de quando a nossa matéria foi ao ar. Realmente, a gente quer deixar claro de que a pesquisa real diz que a candidata da situação tem 30 pontos à frente da segunda candidata de oposição do município de Solonópolis. A real situação e a real pesquisa nós vamos mostrar aqui, dentro da nossa reportagem aqui do Giro da Cidade. Sérgio Marchins esclarece a verdade sobre a real pesquisa. Então vamos ouvir o Sérgio Marchins esclarecendo a real situação no município de Solonópolis. Meu nome é Sérgio Marchins, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará com concentração na área de Ciência Política. Fiz mestrado no UFCE e estou fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. A Vinda é uma empresa que está no mercado desde 2012 e a gente presta consultoria na área de pesquisas quantitativas e qualitativas, principalmente na área eleitoral. Nossa empresa é cadastrada no TSE, a gente, quem faz pesquisa vive de acerto, né? Então a gente nunca errou um resultado de pesquisa, a gente nunca errou. Assim, a gente é muito tranquilo em questão de resultado. E vou dizer mais, o resultado daí eu vi que está a 30 pontos a candidata Ana Vlad na frente da Julianeide. Esse resultado vai ser maior, porque quando você coloca só os votos válidos, essa diferença aumenta ainda mais. O pessoal está perdendo e quer descredibilizar uma empresa absolutamente séria. Os nossos microdados, inclusive, podem ser auditados. Se eles quiserem, eu abro para eles. Agora, eu duvido que no estado do Ceará inteiro tenha alguém que confronte os nossos números. Não. O único compromisso da metodologia é com a realidade. Agora, ao invés de tentar curar a febre, um lado aí de Solonópolis, eles quiseram tentar quebrar o termômetro, né? É mais ou menos isso que acontece quando a pessoa não está aceitando como está o fato. A real situação e uma participação na rádio web, talismã web, no município de Solonópolis. Tem uma diferença muito grande, tem uma diferença no município. A diferença, eu vou dizer, qual é a real diferença no município de Solonópolis. A candidata que tem aí a desaprovação de contas é a candidata da oposição, deixando claro. Não a candidata da situação. A diferença é essa. A candidata da situação está tranquila. Já a candidata da oposição tem as contas desaprovadas e tem o direito de recorrer aí para tentar ir à disputa das eleições 2020. Creio eu, há uma possibilidade de Solonópolis ter um candidato único, que é a candidata da situação. Deixando mais claro e transparente ainda, teve uma empresa que fez uma pesquisa interna e não divulgou no município. Aí a gente deixa a pergunta, por que será que não divulgaram? Por que não divulgaram essa pesquisa? Fica a pergunta no ar. E ainda mais, veio a oposição, montou uma pesquisa fraudulenta e jogou nas redes sociais, tentando confundir a população do município de Solonópolis. Isso foi conta da oposição do município de Solonópolis. Depois, a oposição soltou uma pesquisa montada e o dono da empresa respondeu aí dessa maneira. Vamos recordar quando o dono da empresa respondeu. Fala, população Solonópolis do Ceará. Venho aqui expressar a minha indignação a respeito de uma pesquisa que divulgaram usando de má fé a nossa marca. Eu sou representante da empresa Resulte. E fiquei indignado em saber que antes da conclusão do nosso trabalho, divulgaram, usaram a nossa marca com uma chamada pesquisa que não existe. E isso trouxe uma indignação muito grande, porque as pessoas que usaram isso, usaram de má fé, tentando usurpar o nosso trabalho. Trabalho esse que nós tivemos há mais de 15 anos. Então, quero aqui dar meu voto de repúdio a essas pessoas que fizeram isso. Essas pessoas que tentaram ludibriar um trabalho sério que a gente faz. Então, quero deixar essa mensagem a você, da população Solonópolis. Que esse tipo de pesquisa que dizem que foi feito, usando a nossa marca, não existe. O nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho com muito empenho e, infelizmente, nós ficamos decepcionados com pessoas desse tipo querendo usar a nossa empresa para se beneficiar. Essa é a pesquisa válida e a pesquisa registrada, onde deixa claro que a candidata da situação tem 30 pontos à frente da segunda colocada. Portanto, do jeito da cidade, nós esclarecemos tudo. E nossa reportagem virou alvo da oposição do município de Solonópolis, usando, aí, distorcendo a nossa reportagem. Deixamos claro, a pesquisa correta é essa que vocês acabaram de ver. E o fato real é essa que vocês acabaram de ver. Portanto, Mirubelo, com exclusividade, aqui no Giro da Cidade.